O TSE libera a candidatura de políticos que ficariam inelegíveis se a eleição fosse hoje ou se o calendário fosse mantido. A gente tem informação chegando com o Ângelo Nascimento. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou políticos fichas sujas disputarem as eleições de novembro. A maioria dos ministros entendeu que a mudança na data das eleições devido à pandemia beneficia candidatos que estariam impedidos de disputar o pleito com base na lei da ficha limpa até outubro. A decisão do TSE foi com base em uma consulta feita pelo deputado Celis Tudart, que questionava se um candidato cuja inelegibilidade vence em outubro quando se realizaria a eleição pode ser considerado elegível para disputar o pleito em 15 de novembro, nova data da eleição estabelecida pelo Congresso. Segundo o parlamentar, na nova data já estaria vencendo o prazo de oito anos de inelegibilidade para os condenados por abuso de poder político e econômicos nas eleições de 2012, por exemplo. A decisão do Tribunal também segue uma recomendação da área técnica da Corte. Em parecer, os técnicos afirmaram que o Congresso deveria ter se manifestado sobre o assunto caso desejasse o veto aos candidatos enquadrados na lei da ficha limpa. Só uma observação a respeito desse assunto, né? Claro que se trata de uma decisão técnica, como disse o próprio Ângelo Nascimento, que respeita a letra fria da lei. Mas quando essa lei dos fichas sujas foi aprovada, a gente comemorou, a gente celebrou, porque era uma forma de punir políticos corruptos, impedir que eles participassem de novas eleições por esse período. Agora, por esse aspecto técnico, por uma diferença de um mês, e olha, a gente está falando aqui da mudança no período da eleição, no prazo da eleição, por uma excepcionalidade, né? Por causa da pandemia. Não seria possível também tratar como um caráter excepcional esse caso? E estender por mais um mês? Não se trata de um momento excepcional. Ele é excepcional para mudar a eleição, mas ele não é excepcional para você fazer com que os fichas sujas fiquem fora dessa eleição? É excepcional para uma coisa e não é para outra? Qual é a simetria que há nesse caso? Muito ruim que esses fichas sujas sejam, por um aspecto técnico, beneficiados de alguma maneira e possam participar dessa eleição. Vocês vão lembrar da analogia que o Boixá usava do vestido verde, ou vestido azul, em algumas ocasiões, que ele dizia. Vocês lembram dessa história, não? Que ele falava de um crime que foi cometido, uma testemunha assistiu a esse crime, todas as provas estão ali, e a pessoa diz, ah, fulano estava usando um vestido verde. E aí aparece no inquérito o vestido verde. Aí você vai, colhe todas as provas, e aí o vestido não era verde, ele era azul. E aí você anula tudo, e você não condena o criminoso que assassinou uma criancinha e tudo mais. É uma questão técnica, que não apaga o que foi feito por esse candidato, por esse político, no momento anterior. Se o Boixá estivesse aqui, imagino que ele usaria essa analogia do vestido verde hoje. E aí